O Altium 365 significa que você nunca mais vai enviar dados errados ao seu fabricante ou montador de placas. Com um clique na revisão correta, você pode convidar seu parceiro, fabricante, para ter acesso apenas aos dados necessários. Nada mais, nada menos. O seu parceiro fabricante receberá um convite no e-mail para acessar esse pacote usando o Altium 365 com segurança. Nesse caso, ele acessa o portal e pode visualizar as configurações de fabricação e montagem. Toda a montagem pode ser vista em 3D, para saber exatamente como ficou o final, bem como ver os arquivos Gerber, ODB++ ou IPCCAM. Ela deixa um comentário nesses conectores para questionar se a remessa dessas peças foi enviada. Tchau. 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 Tchau.